Como é que tá o som com o Pedroca? Nossa, tá foda, hein, viado. De verdade, mano. Nós amassou, viado. Tô ansioso pra não lançar essa faixa de coração. Quem começa? Eu começo. É uma faixa minha que eu chamei ele pra participação. Ele fez ali o versinho dele, mas o refrão mesmo, a maior parte do som é minha. Só que cê é louco, Pedrinho chegou brabo demais. Bichão não erra nunca, né, mano? Nossa, bichão não erra. Cês vão ver quando sair. Mês que vem já tá na pista já, o bagulho tá foda. Não, mas até pra você soltar, tipo, uma parada de jantzinha, dá pra soltar também, né? Uma préviazinha? Cê quer ouvir aqui agora? Eu quero. Demorou, vou lançar aqui então. Olha o Pedro aí, ó. Vou lançar a prévia, hein, rapaziada. Ó, todo mundo que tá aqui na live. Só pra sentir. Só pra sentir. Como é que tá? Deixa eu achar aqui. Bateu os costes igual do Rio, ó, lá, 5 milha. Cê é louco? No Rio. Nossa, bateu bem, né? Bateu bem, né? Bota aí, bigode, doutor. Vou colocar aqui, colocar até do meio aqui, pra vocês ouvirem um pouco da parte dele também. Acho que eu tô com pingolho, mano. Coça, coça. É bom, né? Aí, ó. Vai ser o refrão e depois uma partezinha do verso dele pra vocês ouvirem. Esse é o refrãozinho agora, ó. Tá ligado? Na vibezinha. Aí, um pouquinho do verso dele pra vocês verem. Aí, agora, agora o restante. Só começou a passar. Caralho, lógico. Uma boa pesada. Estamos produzindo ainda, mas vai ficar uma foda, rapaz. Nossa, ficou louco já, mano. O refrãozinho é bala. Te mostro o melhor da vida. Deixei seco lá na minha vila. Te trouxe um bodi a calma mais que camomila. Na minha mochila eu guardo especiarias. Aí, vocês vão pegar a referência da mochila no clipe que nós fez uma onda muito foda. Tem uns take... Mano, vocês vão pegar a visão, rapaziada. Mas vai ficar bala. Ficou bom, ficou bom. Ficou da hora. Gravar aonde o clipe? A gente gravou ali pelas áreas mesmo, num condomínio perto ali de Cotia mesmo. Tá ligado? Já fizemos take do Pedrinho por lá mesmo. E fé, marcha, no progresso. Já grudou o menino e falou, vem cá logo, que senão você não vai tomar. Falei, brota, pelo amor de Deus, nós temos que fazer um clipão dessa. Se não, só no que vem, né? Se não, só no que vem. Aí, fodeu. Desconheceu ele como? Então, eu já acompanhava o Pedrinho pela net, claramente, de mó cota. Eu já conheci o trampo dele. Um dia eu simplesmente acordei e tinha uma mensagem dele no Insta. Falando, ei, pai, tô acompanhando o seu trampo. Pá, vamos fazer uma track junto? Falei, carai, lógico. Tanto que a gente já tem uma música junto. Já faz uns dois, três anos que eu lancei. É tipo Iglu o nome da faixa. E foi a primeira vez que nós trombou. Me chamou pra ir pro estúdio, nós trombou. Fez a faixa, lançou. Foi um sucesso a faixa, mano. Ele cantou em vários shows. A rapaziada gosta pra caralho. E a partir daí, nós foi trocando várias ideias. Virou irmão, mano. Sei louco, o Pedrinho é moleque zica demais, mano. Eu tenho com a sua idade também. O Pedrinho tem o quê? 22? Ele é mais novo, né? Tem 19. Tá com 19, né? Tá mais novinho. O bicho já estourado. Ele já viveu pra caralho. Já viveu, porra, mano. Vida de artista pra caralho. Desde criança. Falei, com 19 ele já viveu o que? Cara de 40 não vai viver, mano. Eu não vou viver com 40 no que ele viveu, não. Show, né? Oxe, não vou cantar. Mas não é só isso. Ele pode falar até a cara de cedo, se quiser. É questão da vivência mesmo, né? É puxado, é puxado, mano. Boa, boa, família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí. Que, mano, só conteúdo bacana. Só coisa fina. Pedrinho brabo demais. E os convidados, então, nem se fala. Então só se inscreve aí. E sempre que der, dá uma curtida.